Eu gostaria de saber quem doa sangue e recebe alguma recompensa, como dinheiro, folga e outros benefícios? Selma, a doação é voluntária. E por ser uma doação, a gente tem trabalhado bastante na perspectiva da solidariedade e do altruísmo. Por isso, não existe nenhum pagamento, nenhuma remuneração, benefício relacionado à doação de sangue. O que existe é o atestado da doação para quem doa efetivamente e aí, pela CLT, pela legislação do servidor público, ela pode conseguir a dispensa do dia de trabalho pela doação.